Olá a todos! Nesse vídeo estarei compartilhando várias dicas para melhorar seu fluxo de trabalho utilizando a Unreal. São dicas que se bem utilizadas você irá ganhar bastante tempo projetando mais rápido. Separei esse conjunto de dicas iniciais pois são voltados para agilizar os processos enquanto utilizamos o editor. E todo o tempo economizado é válido. E futuramente farei um vídeo de dicas só voltado para blueprints. Então vamos lá! Para começar vou mostrar que é possível definir novos atalhos ou personalizar os existentes. É preciso ir em editar, preferências do editor, keyboard shortcut. Existem atalhos para as mais diversas situações. Podemos buscar manualmente ou pesquisar diretamente por algo ou uma categoria. Podemos fixar o objeto na superfície pressionando a tecla End. Isso é bastante útil enquanto estiver desenvolvendo seu mapa. O objeto irá fixar na superfície mais próxima. Podemos copiar algo facilmente segurando Alt e arrastar o elemento. Podemos também mover o objeto junto com a câmera segurando Shift. E para copiar movendo junto com a câmera é só segurar Alt e Shift. Podemos copiar qualquer objeto apertando Ctrl C e Ctrl V. Mas essa cópia irá aparecer no mesmo lugar. Uma maneira de colar já em algum canto específico seria segurando qualquer elemento perto e colando. Dessa forma já podemos direcionar um local. Podemos ocultar o que estiver selecionado durante o editor apertando H. E exibir apertando Ctrl H. Também podemos isolar o que estiver selecionado clicando com o botão direito. Visibilidade. Mostra apenas selecionados. E exibir novamente apertando Ctrl H. Podemos alterar o modo da porta de visualização tanto por aqui ou usando atalhos com o mouse. Segurando Ctrl mais o botão do meio do mouse podemos alternar rapidamente entre elas. É importante saber que podemos fazer alterações no level nessas perspectivas também. E isso pode ser bastante útil. Você pode apertar Ctrl espaço e aparecerá o navegador de conteúdo. E se quiser você pode fixá-la por aqui. A vantagem é que você também pode acessar o navegador de conteúdo enquanto estiver usando qualquer outra janela. Como materiais, Niagara e até em fullscreen. E caso queira você pode abrir mais de um navegador de conteúdo procurando na aba janelas. Apertando G você altera para o modo de jogo ocultando todos esses símbolos no editor. Apertando F10 você colapsa todas as janelas para a lateral de uma vez. F10 novamente você as tem de volta. E F11 fullscreen. A Unreal tem essa ferramenta própria que permite tirar um screenshot da porta de visualização. E isso pode ser bem útil. Bem aqui nas opções da porta de visualização. Right Resolution Screenshot. Ao pressionar para capturar já irá obter a foto de alta resolução da viewport. Sem esses ícones em cima. Podemos também ajustar alguns parâmetros como qualidade. E clicando aqui podemos definir a região manualmente para a foto. Podemos controlar a velocidade da porta de visualização enquanto navegamos através da relógio do mouse. Para cima ela aumenta. E para baixo diminui a velocidade. De outra forma teríamos que vir manualmente aqui e selecionar a velocidade desejada. Nos detalhes de cada objeto temos as informações de localização, rotação e escala. Ao marcar o cadeado podemos escalonar em proporção. Então digamos que você queira essa casa 5 vezes maior. Poderíamos simplesmente colocar vezes 5 na frente da escala e apertar enter. E vamos voltar ao normal diminuindo, dividindo por 5. Ou então dobrar o tamanho dessa árvore multiplicando por 2. Podemos também mover e rotacionar. Por exemplo eu vou mover essa caixa em seu eixo Z para cima em 500 unidades. E para baixo é negativo. Outra coisa que também podemos fazer é copiar alguns campos de propriedade de um objeto. Incluindo localização, rotação e escala. Por exemplo podemos copiar todo esse campo de localização de uma vez. Clicando com o botão direito copiar. E se quiser podemos colar diretamente em um campo de outro objeto. Eu vou copiar a escala da árvore e colar na escala da casa. E isso ajuda bastante. E podemos até mesmo aplicar os valores em alguma variável. Podemos exibir o FPS por aqui e a sua cor já serve como um indicador de performance. Existem várias maneiras de melhorar o FPS enquanto utilizamos o editor. Mas uma maneira mais rápida seria alternar o modo de visualização para um lit. apertando Alt 3. Onde o mapa é apresentado sem as luzes. E retornar para o modo lit com as luzes normais apertando Alt 4. Também podemos ajustar as definições de escalabilidade em Settings. Ou clicando aqui. E então podemos ajustar a qualidade por categoria enquanto usamos o editor. Podemos buscar por conteúdos de uma forma ainda mais rápida utilizando os filtros de busca. Bem aqui ao lado da barra de buscas podemos achar a seção de filtros. Por exemplo podemos selecionar a pasta raiz e filtrar a busca por malestática. Ou materiais. E também podemos combiná-las. Outra maneira rápida para achar algo é digitar diretamente por alguma palavra-chave. E também podemos colorir as pastas para que possamos identificá-las mais rápido. O sol basicamente é o componente de Direcional Light. Então podemos girar o sol alterando seus valores de rotações Y e Z. Ou podemos mover ele manualmente segurando Ctrl L e movendo o mouse. Algumas vezes nos deparamos com assets que tem seu ponto de origem fora do local desejado. Uma maneira bem rápida para redefinir o pivô de um asset seria segurando Alt e o botão do meio do mouse. Depois que escolheu o local, basta clicar com o botão direito. Pivot. E definir como novo pivô. Podemos navegar rapidamente pelo mapa focando nos objetos, selecionando e apertando F. É bem útil caso esteja perdido e podemos selecionar qualquer objeto para focar através do conteúdo do mundo ou simplesmente dar dois cliques. Também temos as opções de dar um zoom rápido clicando com o botão direito e pressionando C. Ou o contrário, aumentar o campo de visão segurando e pressionando Z. E é possível fixar um valor para o campo de visão da porta de visualização bem aqui em suas opções. Podemos salvar o projeto pressionando CTRL S, mas ainda não salvará as mudanças que estiver feito nos materiais ou animações por exemplo. Para salvar tudo rapidamente é só pressionar CTRL SHIFT e S. Se quiser também pode ajustar algumas configurações de salvamento indo em editar, preferência do editor e buscar por salvo. Se quiser pode definir para salvar ao compilar e ajustar suas preferências para o salvamento automático. Você pode gravar lugares para mover ou se achar rapidamente pelo mapa. Temos 10 slots. Podemos salvar a posição da câmera nos lugares pressionando CTRL de 0 a 9 e navegar pelas marcações apertando de 0 a 9. E por último podemos acionar facilmente um ponto de luz segurando L e clicando. As luzes são criadas e você pode alterar seus parâmetros futuramente se quiser, individualmente ou em conjunto. E é isso, espero que com esse vídeo tenha aprendido pelo menos uma coisa nova. E a dica bônus é que se inscreva aí para aprender mais sobre Unreal junto comigo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.